Minha cidadania é violada até quando? Eu nunca tive muita coragem de ler as coisas desse meu livro Porque eu achava que, por falar da comunidade, eu joguei toda a minha veia assim meio que explosiva Mas eu quero testar uma nova agora Quer dizer, nova falando, né? Te assina de nossos valores Domingo Domingo, dia de se divertir E nós, oradores dignos, trabalhadores, no dia a dia Dentro de casa, ajoelhados no chão Estirados em qualquer canto Correndo da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto No quarto pro banheiro, do banheiro pra sala E o tiro pipocando entre as janelas Escolhendo, a cada dia, mais uma janela a estourar E mais uma vida inocente a levar E assim, pensamos que evoluímos O inferno estala em nossos ouvidos E a esperança fica compactada em nosso abdômen Que fica contraído De tanto medo Ora, ah, ora está tudo bem O dia está lindo E as pessoas, na rua, rindo à toa E do nada, o tempo fecha E o sol, automaticamente, vira chuva Ora, tudo fica ruim E as pessoas, tem que grudar nos seus Pra não perder a única coisa que eles têm de valor No relógio das emoções, tudo vai e vem como num estalo E a nossa vida fica exposta Ao fim e ao recomeço a todo instante E assim, a ausência do Estado Que deveria se comprometer com a justiça Com a cidadania Parece não existir E aí, ficamos a derivas de facções Que quando se acham no direito de te privar Dentro da sua própria casa Te privam E aí, dia a dia, somos nossos próprios salvadores da pátria Então, isso é ou não é uma chacina de valores? Aqui, agora A questão é mais, pobres e ricos Mas, justiça justa ou eternamente injusta? Ausência do Estado maior ou presença? Cidadania ou indigência total? Essa poesia foi feita em 2006 Obrigado, gente, tudo de bom Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente